Humberto, eu queria primeiro te perguntar sobre o título desse teu álbum ao vivo, 10 Mil Destinos, porque no release que você mesmo escreveu sobre o álbum, tem um momento que você fala, afinal há mais de mil destinos em cada esquina. É, 10 Mil Destinos é o nome de uma canção do Tchau Radar que fala sobre isso, sobre a coisa da imprevisibilidade, né, e da gente aprender a conviver com ela, assim. Pra mim foi particularmente difícil, eu sou capricorniano, eu sou chegado em controlar tudo, assim. Mas a estrada te ensina isso, a ser mais flexível, a aceitar qualquer um dos 10 Mil Destinos que venham tropeçar em ti. E num disco ao vivo isso fica super evidente, porque não tem como controlar, quer dizer, nós não somos uma banda tecnológica, a gente não usou Pro Tools, não fez nenhum tipo de maquiagem no estúdio, então o maior barato era saber essa extensão de qual dos 10 Mil Destinos ia cruzar a nossa frente daquele show, pra onde a plateia ia levar cada canção e surfar na onda que a plateia elevasse, né. Isso é muito bom, depois tu aprende a conviver com isso, assim, com essa imprevisibilidade, é muito legal. E 10 Mil Destinos significa isso pra gente, essa coisa imprevisível. 10 Mil é infinito, na verdade, né. Um dos discos, assim, eu tenho a maior dificuldade de ouvir, assim, só quando eu tô muito espissurado e com muita saudade, porque a gente sempre ouve com aquele ouvido cricride, de quem, aquela coisa técnica, aquela deformação profissional, na verdade, ficar pescando os erros, porque, cara, cada nota e cada palavra, de novo, tem 10 Mil possibilidades de ser cantada, assim, e tu, na verdade, tu vai sempre escolhendo, mesmo que inconscientemente, vai escolhendo um caminho. E às vezes tu arrepende, na maior parte das vezes tu queria cantar de novo. Mas, como assim, ó, isso que eu acho legal, assim, a história dos engenheiros, o disco ao vivo não é um disco de exceção, é o terceiro, sempre depois de três estúdios a gente gravam ao vivo, aí tu desencana um pouco dessa coisa de gravar o disco ao vivo, assim, que seja a música como ela deve ser mesmo. É muito raro tu cantar uma música como ela deve ser, assim. E o disco ao vivo sendo uma coisa frequente, tu desencana, tu aprende a aceitar que aquilo é uma versão possível da música. No momento, Levitor, essa é a grande questão filosófica pra mim, é a seguinte, qual é o jogo verdadeiro? Quando tu vê ao vivo, tipo Flamengo e Vasco, tu tá vendo ao vivo na TV, no real time, ou quando tu vê o videotape? Teoricamente, quando tu vê o videotape, tu tem muito mais informação sobre o jogo, tu sabe quanto foi, quem foi expulso, como é que acabou. Teoricamente, tu deveria ver melhor o jogo, mas não, a gente vê melhor o jogo na hora. Quer dizer, com música é assim também, quer dizer, é meio teatro, o pessoal teatro tem essa coisa bacana, pô, o teatro é uma coisa irreproduzível, eu acho tão bonitinho isso, mas música também é. O disco, ainda mais nessa escala industrial, que a gente trabalha, uma escala quase inumana, né, de gravar, o certo seria tu gravar um disco depois de dois anos na estrada com as canções, no início deve ter sido assim, né, mas, enfim, a gente vive numa indústria que vive dessa coisa do ineditismo e tal, então quase nunca tu grava uma música, tu sempre grava uma música antes de saber o que ela quer dizer, antes de saber cantar ela, mas com a estrada tu aprende a relaxar e vê que tudo é uma obra aberta, quer dizer, não tá nunca pronto nada. Uma coisa meio mutante, assim, totalmente. É, tudo uma fotografia num instante, mas nunca é o filme, nunca é a coisa em tempo. A gravando hoje aqui, é da música Números? É, a música é Números. Como sempre, eu não sei nada sobre os videoclipes, porque, cara, eu sou completamente anta pra essa coisa audiovisual, assim, e é um absurdo dizer isso, choca todo mundo, porque a gente vive num mundo super audiovisual, as referências hoje em dia são muito mais cinema do que música, né, mas não sei, eu não tenho essa cabeça audiovisual, eu sou do tempo de ficar olhando capa do disco do Yes, assim, dez anos e descobrindo significados, então, esse lance de clipe, também porque eu sou autor, cara, eu fico super enciumado da versão visual de uma música, né, porque quando faz uma música tem dez mil versões, assim, aí o cara escolhe uma. Então, é, basicamente é o seguinte, o que eu posso falar, a música se chama Números, fala sobre essa tendência, essa coisa que a gente tem de quantificar tudo, que é uma besteira, as coisas mais importantes da vida não são quantificáveis, né, então cita, pô, traço de audiência, tração nas quatro rodas, cinco extinções em massa, quatro... mas o refrão desemboca numa frase de Santo Agostinho, que diz que a medida de amar é amar sem medida. E a gente tinha esses dois caminhos pro clipe, ou fazer essa coisa matemática, dos números caindo na nossa cabeça, ou desembarcar pra essa coisa mais humana, a medida de amar é amar sem medida, que é meio Rio de Janeiro, né, assim, é a coisa meio surf, assim, né, essa coisa, pô, o que que significa pegar uma onda? Nada, mas é, pode devotar uma vida a isso, né, sem medir. E a gente foi pra esse caminho, dessa coisa mais orgânica, praia, assim, e amor, cachorro, criança, cara, porra, por que que um cara ama um cachorro, bicho? Sei lá, mas ele não mede aquele amor pelo cachorro, o que que o cachorro dá de volta? Tudo, os bichos são a melhor coisa do mundo, inclusive. Outro dia eu ouvi uma frase super legal de uma tia minha, assim, reclamando que meu tio tava indo no jogo do Grêmio, e ela disse, pô, mas o que que o Grêmio te dá? Eu fiquei pensando, porra, o que que um time de futebol dá pra gente? Mas dá muita coisa, né? O que é difícil é de medir, mas dá muita coisa. Bicho, a vida tá muito cheia de vida, a TV tá muito cheia de vida real, onde tu liga, todo mundo fazendo, achando super bom que é vida real, eu, ah, chega, vida real eu tenho quando eu abro a porta, eu não quero mais vida real. e aí esse conceito de vida real fica meio confuso, né? Porque afinal, uma coisa invade a outra, né? Exatamente. E fica uma coisa, assim, de um lance denunciista, e a vida real, e a esquina, pô, isso eu vejo, cara, quando eu pego o ônibus, eu quero um mar azul, um surfista, um cara bonito, um cachorro maravilhoso, uma menina maravilhosa. Você sabe o que você tá me lembrando? Outro dia, eu tava... Um rique velho. Não, não. Eu tava lembrando, eu tava vendo uma reportagem sobre esse No Limite, né? E a manchete dizia assim, quando gente comum vira famosa e tal. E eu fiquei pensando assim, engraçado, né? Porque gente comum, que eu sou de televisão, e eu sou absolutamente comum, pode crer. Então, que conceito é isso que criaram? Porque eu acho que, acho que o comum já tá aqui, não precisa sublinhar ele, que nem tem uma música que fala humildade com H maiúsculo e dourado. É o comum sublinhado, né? É o hiper comum. É, eu entendo isso. porque talvez seja uma reação, tem muita coisa muito fake, assim, também, né? Na música pop, pô, cara, tem umas coisas assim, que... É muito make-up, talvez seja uma reação a isso, mas eu acho que também, fabricar o comum é o pior dos mundos. Se é pra fabricar, fabrica o glamour, não fabrica o comum, né? E eu acho que, acho legal, assim, propor um pouco de sonho também, né? A música, eu acho que é muito isso, assim, pô, sai, sai, tira os pés do chão, cara, a vida real já tá batendo na nossa cabeça o dia inteiro. Levita um pouco. É, cara, incrível eu estar, assim, aos 36 anos, falando assim, quando eu era adolescente, eu acho que o contrário disso, eu queria a vida real. Mas eu acho que no fundo, quem quer vida real na mídia é quem não vive, entendeu, cara? E quem vive, quer um pouco de sonho, sabe? Não tem medo de sonho, não tem medo do devaneio, né? Você, com esses 15 anos de banda, você já tem, você já deve olhar pro teu público e ver um encontro de gerações, entendeu? Porque você tem fãs que te acompanham desde há 15 anos já, e você tem uma galerinha de 15 anos que tá começando aí no teu show agora. O que que isso significa pra você? Quando você olha lá de cima e fala, nossa, o pai e o filho, entendeu? Tão ali. Não, cara, eu fico chocado que existam pessoas no mundo que tenham nascido depois de 81, entendeu, cara? Quando a pessoa disse que nasceu depois de 81, cara, 81, eu entrei na faculdade, nasceu gente depois de 81, eu fico assim, lívido, assim, agora, no show, assim, o que aparece é sempre essa molecada adolescente, eu acho que eles são mais barulhentos, né? Eu não sei bem se o público, a maioria é. O que eu sinto no show é que renovou completamente, eu não sei se essa é a realidade ou se é porque os caras são mais barulhentos, mas dá o maior choque de saber que tem gente, eu não te duvido não que tenha gente que tenha nascido depois de 1990. que orga, ouça da fronteira, os incríveis, e Chico tava afim um tempão, assim, ensaiei super sério uma canção que é Deus lhe pague, fizemos um super arranjo, a banda tocando ao full gas, ia ser a música que ia entrar no disco, assim, mas aí um dia tava rolando o som no estúdio pra testar o som do violão, assim, comecei a tocar essa versão de Quando Carnaval Chegar, né? e todo mundo disse pô, tá muito melhor que Deus lhe pague e eu custei acreditar porque a gente tinha ensaiado um monte, eu queria ter feito uma coisa bonitinha pro Chico, um presente, assim, embrulhadinho, né? Mas todo mundo, não, tá mais legal essa e acabou entrando no disco Quando Carnaval Chegar, que é quase uma vinheta, tem menos de dois minutos, assim, e não sei por que essa música, cara, eu acho Deus lhe pague muito mais parecido com Engenheiros e comigo, assim, mas, pô, organicamente soou legal e entrou no disco, uma referência, que é diferente da coisa de gravar RPM, por exemplo, é a primeira vez que eu gravei Alguém da Minha Geração, nunca tinha feito isso, é uma sensação estranha, assim, e eu acho que essa vontade nasceu ano passado, eu participei de dois shows de tributo, um ao Renato Russo e um ao Cazuza, né? E ali, eu acho que caiu a ficha mesmo de que realmente é uma geração, e me deu vontade de gravar Alguém da Minha Geração, alguém que, uma banda que não estivesse nativa, assim. 15 anos de Engenheiros, 12 álbuns, se você, as pessoas têm, eu entrevisto muita gente, as pessoas têm uma coisa assim, ah, eu não quero ser taxado por um estilo e tal, mas a verdade é que o Engenheiros tem uma espinha dorsal, né? Você ouve uma música, a entrada de uma música, você nem começou a cantar ainda, você fala, entendeu? Isso foi uma opção, foi sem querer, é meio natural, assim, você entra no estúdio, você já sabe qual é a batida, ela vem, como é que é? Ah, sei, é uma coisa que eu me orgulho muito, assim, de poder pegar uma música do último disco, botar no primeiro, não é muito bom para a mídia, para quem vende jornal, isso é um saco, porque os caras precisam de manchete, mas os artistas que eu gostei sempre foram assim, tu não compra o disco dele procurando novidade, eu não gosto, e não tenho o dom de ler as novidades, assim, eu acho novidade uma coisa relevante, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa ruim, mas ela por si só, para mim não me diz nada, o novo, para mim é uma palavra vazia, eu tenho que saber, pode ser bom, pode ser ruim, não é bem como a mídia funciona, acho que isso é a raiz de muita confusão em relação aos engenheiros, porque a gente despreza isso, que é o filé mignon da mídia, que é a novidade, por si só, mas eu me orgulho muito de ter assim, de não ter mudado muito, e tem uma coisa que eu acho legal, assim, quando entra uma música de engenheiros no rádio, ou o cara muda de estação, ou ele aumenta o volume, mas o rádio não vai seguir igual, entendeu cara, então, e claro que não é uma coisa que tu possa projetar, isso acabou acontecendo assim, mas os artistas que eu gosto, são meio assim cara, tu não vai atrás deles, afim que eles traduzam a novidade, não, olha, era uma coisa meio caipira, assim, de antigamente, quando era difícil viajar, quando o mundo era pequeno, fulaninho ia para Nova York, trazia um disquinho importado, e ai, olha, trouxe um disquinho, Lones, ai que maravilha, nos anos 80 era bem assim, Lones, era uma meca, ai, olha só que legal, as revistas eram mesmo, meio uma aula de inglês do FIAS, que assim, uma tradução, né, mas dançou completamente o mundo, cara, putz cara, tu não conhece a tua esquina, né. Você preencheu uma fichinha na MTV, que todo artista preenche, você dizia assim, que se você não fosse músico, você seria carteiro, carteiro, por quê? Duas coisas que eu acho super legais, é carteiro e motorista de táxi, e eu tenho achado motorista de táxi meio violento, hoje em dia, assim, em Porto Alegre, pelo menos tem muito assalto, e o trânsito é um saco, e tem essa coisa da gasolina subir, é, tá rolando um certo estresse, e assim, tem uns pontos que um não pode frequentar, então eu tô achando meio cartelizado. Agora, carteiro, seria o paraíso, imagina, cara, eu tenho um certo sonho consciente de usar uniforme, eu tenho o maior respeito por uniforme, eu tenho medo de todo mundo que usa uniforme, você até era o moço, e o carteiro tem aquele uniforme que eu acho bonito, e cara, ficar caminhando, eu adoro caminhar, distâncias até 50 minutos, eu faço tudo a pé em Porto Alegre, e ficar caminhando, entregando carta, é meio voie, e eu gosto dessa coisa superficial, não ter contato, eu sou super seletivo com quem vai entrar na minha vida, mas esses contatos superficiais, entregar uma carta, dar uma corona no táxi, eu acho legal, e não sei porquê. É, de uma certa, você falou voeira, até porque de repente você chega com uma carta, e você olha para a cara da pessoa, e aquela carta está sob... Cara, e... Você participa de um momento da vida daquela pessoa? Pô, e esse lance de e-mail agora, que tem me deixado mais consciente da importância da caligrafia, como são diferentes, como é diferente ter uma carta e um e-mail, porque tem aquela caligrafia, vem várias mensagens, e, na verdade, também é um trabalho que não tem responsabilidade nenhuma, e não é autoral, às vezes eu encho o saco, meu trabalho é completamente autoral, minha vida está no pala-choque do carro, há 15 anos, eu tento me resguardar, mas isso às vezes me dá medo, e me enche o saco, e ser carteira é uma coisa bem não autoral, é um funcionário público, às vezes eu tenho vontade de bater ponta, você está na vida de todo mundo, mas ao mesmo tempo não está na vida de ninguém, é muito autoral, as pessoas sabem muito de ti, eu acho isso até quase pornográfico, entendeu, cara? As pessoas querem saber quem é a Ana, de Refrão de Bolero, pô, cara, calma, calma, eu sou um músico, não chega tão perto, mas a vida hoje é muito pessoal, eu estava vendo uma matéria sobre como é que o americano diferencia o pó, do pop do country, o compositor country pode escrever sobre personagens, como o Chico Buarque faz, do ponto de vista de uma mulher, escreve maravilhosamente bem, imagina um artista pop, assim, eu, J. Quest, escrevendo do ponto de vista de uma mulher, ninguém entende, entendeu, que é o lance pop, a gente tem que ser pessoal, não é vender só disco, é vender disco, vender revista cara, eles querem que tu seja na primeira pessoa, o que é ridículo para a arte é um saco, se eu quiser escrever uma canção do ponto de vista de um sapo, ou me cobrar que eu nunca tenha sido sapo, eu quero fazer, entendeu, mas enfim, é o mundo pop, ele é meio assim, um 3x4, eu acho que tem uma geração que está no poder agora, é um pouquinho mais velha da gente, assim, uns 40 anos, é uma gente que batalhou, eu vejo as mulheres, assim, dessa geração, que estão chegando no poder agora, tem aquele rancinho, de ter conseguido espaço, os homens tem aquele rancinho político, assim, então, para eles ainda é legal, essa coisa, cinema novo, vida real, não sei o que, cara, eu caguei, eu quero a fantasia, eu quero poder escrever do ponto de vista do Mahan, entendeu, mas no mundo pop, isso ainda, as pessoas querem que o John Lennon só escreva músicas sobre a Yoko Ono, entendeu, cara, isso é meio um saco, assim, se não é, esse autoral enche um pouco o saco, quase isso, talvez ser carteira, ser uma opção pelo anonimato, assim, mas às vezes eu penso, pô, mas quando acabar a banda, vou ter vários anos de anonimato, será que não vou ter saudade disso? Eu acho que de repente a vida é sempre ter nostalgia, com certeza. Se você tivesse que avaliar os compositores que estão aparecendo hoje, nas novas gerações de músicos brasileiros, o que você está achando? Porque mudou muito, né, é, assim, as gerações vão passando e o humor muda, a acidez muda, o romantismo muda, o que você está achando? Bom, os caras sempre me colocaram naquela peste, assim, de ser o cara cabeça, chato, Oswaldo Montenegro, né, então sempre me perguntam, assim, querendo comparar com as letras da nova geração, que não dizem nada, eu não acho que tenha, que seja melhor ou pior uma música, porque é uma letra racional, não, acho o Besteirol bacana também, e acho que é uma reação dessa molecada, o mundo que eles recebem, porra, cara, é uma geração que o primeiro contato com o sexo dos caras é farmacológico, né, cara, a primeira coisa que eles vão me falar sobre sexo é camisinha, muito antes de ter vontade sexual, a minha filha sabe que é uma camisinha, e está longe de ter a primeira vontade sexual, como cobrar deles algo ou não, quer dizer, eu acho normal Popozuda, acho normal Besteirol, e essa maneira violenta, como eles falam das mulheres, que eu acho uma coisa infantil, né, quer dizer, bandas super machistas, assim, eu fico chocado, mas acho normal, porque é uma geração meio encamisada, entendeu, não é uma camisa de força, é uma camisa de latex, assim, mas acho normal, acho que tem mais o que falar do mundo deles, assim, eu, é difícil pra mim ouvir uma canção, assim, como é difícil pra mim ouvir a crueza do rap, porque assim, eu prefiro ler página policial de jornal, se bem que não tem mais crônica policial legal, né, no jornal, mas eu, sinto um pouco de falta, tipo assim, é isso que eu tô tentando oferecer no meu trabalho, todo, muita gente me acusa de formalismo, eu aceito essa acusação, mas acho que é meu caminho, acho que o Chico Buarque, eu acho super formalista também, entendeu, quem me vê sempre parado, garante, garante que eu não sei santa, quer dizer, isso é formalista, quer dizer, o Chico, ele tem aquele coisa do malandro e tal, mas, pô, ninguém é um burguês, né, quer dizer, quer dizer, se me acusarem disso, tá lindo, assim, e eu esqueci completamente a pergunta, que eu comecei a falar, então tá, então tá, então cara, eu tava, aquela coisa de xarope, de testar som no estúdio, né, ah, toca um pouquinho aí, aí, Dear Prudence, aí depois de horas de Dear Prudence, aí eu, mais um pouquinho, aí eu, quem me vê sempre parado, instante, garante que eu não sei samba, eu tô sabendo, escutando, sabendo, sentindo, e não posso falar, tô me guardando, pra quando o carnaval chegar, eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não posso pegar, há quanto tempo desejo seu beijo molhado de maracujá, tô me guardando, tô me guardando, pra quando o carnaval chegar, e quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar, e quem me vê apanhando da vida, dúvida que eu vá revidar, tô me guardando, pra quando o carnaval chegar, eu vejo a barra do dia surgindo, pedindo pra gente cantar, eu tenho tanta alegria de andar, pra fora quem dera gritar, tô me guardando, pra quando o carnaval chegar, tô me guardando, pra quando o carnaval chegar, tô me guardando, pra quando o carnaval chegar, Desculpe, Chico.